A gente vai ter que levar tua mãe no médico de qualquer jeito, cara. Ela não quer ir ao médico. Não, você não tá entendendo, meu amor. Você não tá entendendo. Ela... Ela esqueceu que o Paulo morreu. Entendeu? Ela esqueceu. E eu fiquei... Eu não consegui nem falar pra ela. Eu não consegui contar pra ela. Sinceramente, eu não consegui. Também eu não sei nem quem consegue falar um negócio desse. Você consegue falar? É o que eu vou fazer agora.